Música Aconteceu no último sábado, dia 14 de setembro, o quarto aulão do UPT Uneb 2019, com o tema Redação não é bicho papão. Em ampla programação, estudantes, professores e gestores lotaram a quadra do Colégio Estadual Edivaldo Brandão, em Cajazeiras 4, para participar de atividades culturais, diálogos motivacionais e também para prestigiar a abertura oficial dessa atividade de mobilização para o primeiro Festival Literário Nacional, que acontece em novembro no bairro. A gente fica muito feliz enquanto projeto, Universidade para Todos enquanto Uneb, porque houve uma escolha, um convite, de cada secretaria nesse evento, deveria apresentar um projeto que fosse o mais importante. E aí a Secretaria de Educação escolheu o projeto Universidade para Todos, de tantos projetos que eles têm, eles nos convidaram para fazer parte, então a gente vai fazer os quatro aulões dentro da programação. E tem tudo a ver, né? Cultura, arte, educação. E isso que nós vimos aqui, dessas apresentações, dessas manifestações artísticas dos alunos da escola, dos alunos do bairro, é exatamente o que a gente vê nas nossas salas de aula, né? Da Uneb como um todo, no projeto. Então, assim, é um casamento perfeito. Eu acho que a gente tem que continuar incentivando isso muito e uma coisa não pode estar separada da outra. Então, caminhar junto, educação, cultura, arte. Então, fazer essa agenda aqui hoje numa escola nossa, do Estado, trazendo os estudantes, suas famílias, é um conjunto de secretarias, a presença da própria universidade, trazendo uma agenda de lançamento, que é um aulão com a universidade aberta para todos, é muito gratificante. O Festival Literário Nacional é um projeto do Governo da Bahia, coordenado pela Fundação Pedro Calmon, e tem o apoio de diferentes secretarias do Estado. Em sua primeira edição, o Flin traz o tema Diversas Leituras e Novos Caminhos. Diversas leituras sobre a realidade, diversas leituras sobre suportes distintos que a juventude lê. A juventude não lê só em livro, ela lê no zap, ela lê no e-book, ela lê no roteiro de cinema, ela lê no rap, ela lê no slam. Então, ela tem formas de ler que são distintas daquelas clássicas que nós fomos criados. Então, diversas leituras e novos caminhos, porque a gente acredita que o livro, a leitura e a escrita são ferramentas fundamentais para que essa juventude, para que essa garotada possa alterar o rumo natural das coisas, que é continuar na marginalidade. É necessário ler, é necessário escrever, é necessário entender a realidade para que a gente possa alterá-la. Então, o Festival Literário Nacional Diversas Leituras, Novos Caminhos, pretende abrir esse diálogo e trazer para aqui também figuras do Nordeste. Nós estamos trazendo representações dos novos estados do Nordeste. Além disso, vamos trazer gente de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso que ele é nacional. Até porque Cajaciri não é local, ela é internacional. É um fato muito gratificante para nós moradores e artistas, porque Cajazeiras é um bairro que possui diversas potencialidades artísticas e que, de certa forma, precisa de um reconhecimento, de uma visibilidade. E trazendo a primeira edição da FLIM para cá, para Cajazeiras, então vai dar essa visibilidade, esse reconhecimento. Os aulões do PT Uneb também continuam no bairro, como parte das ações preparatórias para o FLIM. Outras unidades escolares de Cajazeiras também vão receber professores e monitores para a discussão de temas em diversas disciplinas.